Oi gente, meus cristalzinhos lindos, vou falar pra vocês, nós estamos em bedoa na casa de uma fã da gente que o sonho dela é conhecer eu, Jefferson, Léo, e nós estamos aqui, dar esse presente pra ela que ontem foi o aniversário dela nós viemos hoje aqui fazer essa surpresa pra ela, estou tentando achar a casa, se eu ver, não sei qual é essa casa aqui, mas eu vou achar eu vou mostrar pra vocês E aí, aquela ali, você conhece? Oi, você é divina, né? Vai chorar mesmo Tá chorando Oh, meu Deus, não precisa chorar não, Leila Oh, meu Deus E aí, Jeff? Tá tremendo, gente, tá morrendo de chorar Onde você tá chorando aqui? Onde é que você tem que tá chorando? Meu amor, ninguém tá ouvindo ali em frente Olha lá onde tu vai aparecer lá Não acredito Tá chorando aí pro Brasil todo, aí tudo chorando Tá chorando aí É isso que eu passei de lá no Rio É não É não É a nota só Como é que você tá? Tá, velho Mais duas? Meu, três lágrimas Senta aqui Meu Deus Meu parabéns, né? Caraca, tem gente Falei pra você que eu ia vir Falei que eu ia vir buscar a farinha de boba aqui Minha mãe já ligou, cadê o pessoal que foi buscar? Eu já falei, meu filho, essa farinha já deu o brilho da água pra comer esse cinturão Oh, mas tá agora minha farinha não O Jéssica tá chorando, ó, oi bem Eu choro mais de fome